Um país com o terreno 95% árido, com guerras constantes, com tensões com os vizinhos que não reconhecem eles como país. E mesmo assim, um dos melhores países para gerar negócio e renda. Estamos falando de Israel. Convido a vocês a acompanhar esse vídeo através também do livro Nação Empreendedora. Fala pessoal, Acácio da Nira Construir e no vídeo de hoje um pouco das particularidades de Israel e também a mentalidade dos israelenses através do livro Nação Empreendedora. Quanto aos autores Dan Senior e Saul Singer, eles além de jornalistas são palestrantes, investidores em startups e eles explicam nesse livro como que Israel com um pouco mais de 75 anos se tornou o milagre econômico. A resposta fácil aqui se chama empreendedorismo. A resposta difícil se chama empreendedorismo por necessidade. E aqui vão algumas curiosidades atualizadas sobre Israel. Por que que eles têm esses conflitos com seus vizinhos? Maior parte dos vizinhos de Israel não reconhecem eles como país. Egito, Líbado, Cisjordânia. Jordânia realmente não é brincadeira. Você com certeza já ouviu falar da faixa de Gaza. Pois é, ela fica em Israel também. Mais de 20 bilhões de dólares por ano é investido no país para fazer essa defesa necessária. E além dessa questão da defesa, ao mesmo tempo a gente tem esse paralelo que Israel é um dos melhores países para empresas internacionais colocarem suas unidades lá e desenvolverem negócios. Israel tem um pouquinho mais que 75 anos e os judeus modernos são descendentes dos israelitas, o povo que foi expulso lá pelos romanos há mais de 2 mil anos. Pense que os judeus se espalharam pelo mundo todo. E o governo lá, quando Israel se tornou um país, teve uma coisa que foi chamada a lei do retorno. Então essas pessoas que começaram a retornar a Israel eram pessoas totalmente qualificadas, de todas as partes do mundo. Então retornaram engenheiros, médicos, advogados e as mais variadas profissões. O que fez que Israel aí não começasse do zero. Simplesmente ela já tinha a mão de obra qualificada necessária para qualquer país poder se desenvolver. Outro grande acerto do país foi o projeto Yosma. A ideia do projeto era o investimento estrangeiro. E caso viesse dar errado, o país garantia 80% do valor do investimento a esses investidores de fora. Só para você ter uma ideia, nas empresas de tecnologia, Israel só fica atrás do Vale do Silício nos Estados Unidos. Nas estatísticas do país, é uma startup a cada 1.400 habitantes. Tem três criações que foram desenvolvidas em Israel que talvez você conheça. Waze, imagino que você já ouviu falar. Firewall, que é aquela proteção nos computadores. E também uma coisa que ou você já teve ou você ainda tem, que é o famoso pendrive. Israel possui 140 cientistas ou engenheiros a cada 10 mil funcionários. Então isso possibilita várias empresas do mundo no país. Então a gente tem Google, tem Facebook, tem Microsoft e além da Apple. Além de 250 empresas internacionais que desenvolvem pesquisas no país. E vale ressaltar a cultura do Rutspa. O que isso significa? Que boa parte das crianças, elas são incentivadas ao empreendedorismo. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, o que acontece se você tem ideia de uma empresa e você vai lá e quebra? Simplesmente você é ridicularizado. No caso de Israel, significa que você quebrou, você vai tentar novamente. E isso desenvolve nas pessoas a serem empreendedores. Então criar uma forma diferente de resolver os problemas que são enfrentados por todos. Além de todas essas curiosidades, o que diferencia um país dos outros? E é claro que é a população e como que é o modo deles de encarar esse desenvolvimento de um país. Então, através do livro Nação Empreendedora. Então aqui eu separei quatro pontos. Já de antemão, falo para vocês que é totalmente recomendado a leitura. Link na descrição. O ponto 1 relacionado aos empreendedores de Israel é o pensamento global. Quando eles vão iniciar uma empresa, eles já pensam em soluções globais. Como que aquele produto ou aquele serviço pode se adequar ao maior número de países possíveis. Isso é uma mentalidade diferente. Ponto 2. Eles são direto ao ponto. Se você quer resolver aquilo, você chega e você é certeiro no teu objetivo. Você vai direto ao ponto e você resolve aquilo que você quer. O ponto 3 é a diversidade. Lembrem que vieram judeus do mundo todo. Todos estão lá no Oriente Médio e simplesmente tentando desenvolver produtos e serviços. Se tornando aí uma grande nação empreendedora. Israel é o berço das três principais religiões do mundo monoteístas. Ou seja, todos eles frequentando o país. O que também fomenta o turismo na região. Então, de qualquer forma, é interessante essa diversidade até para que o país se desenvolva. E o ponto 4, se não tiver emprego, empreenda. Isso é incentivado por todos. Se você não encontrou aquela oportunidade que você está buscando, talvez tenha uma oportunidade para você empreender. Sempre tem um problema a ser resolvido. Todas essas curiosidades que eu repassei para vocês aqui, elas estão atualizadas. Quanto à questão do livro, ele já tem alguns anos. Essas curiosidades que eu repassei para vocês, é muito ligado com a mentalidade dos israelenses. Então, a gente agradece e a gente nos vê no próximo vídeo. Até mais!